Na semana passada, iniciamos um assunto um pouco extenso, que é a diferença entre o envelhecimento, que é normal e pode ser alegre, e a doença de Alzheimer. Hoje vamos dar continuidade a este assunto, trazendo mais uma noção importante para nos ajudar a diferenciar uma coisa da outra. Se a pessoa se queixa, por exemplo, que se atrapalha com o troco e ela consegue corrigir, a gente precisa ter paciência, dar o tempo e não pressionar para que ela seja rápida, porque isso faz parte do envelhecimento normal, uma vez que a função da memória vai ficando mais lenta. Se a pessoa se perde em trajeto que conhece, para e consegue se encontrar, isso também pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer idade. E no envelhecimento é bem mais frequente. Na doença de Alzheimer, mesmo com pistas, dicas que ajudem a contextualizar, a pessoa não percebe que o troco está errado, nem sabe onde está na rua e como voltar, porque ela não tem mais o recurso essencial para o processamento da informação, que é a memória. Nenhuma abordagem médica previne o mal de Alzheimer ainda, apenas retarda os sintomas, é diferente. Então, uma das ferramentas que pode ser colocada em prática para empurrar a percepção dos sintomas mais para frente é a ginástica cerebral. Ao alimentar o cérebro com atividades que proporcionem novidade, diversidade, em grau crescente de dificuldade, você está nutrindo os neurônios com neurotrofinas, que são proteínas que protegem os neurônios e os mantêm vivos por mais tempo. Quanto mais você usar o seu cérebro, mais você vai resistir aos sintomas. Treine seu cérebro e vá mais longe. Envelhecer não é doença. Na próxima semana, fecharemos essa série falando sobre os fatores de risco. Até lá!